Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje convido vocês a embarcarem comigo em uma jornada de reflexão e transformação. Estamos aqui reunidos, não apenas para ouvir palavras, mas para sermos tocados profundamente pelo Espírito Santo. Vamos mergulhar em um tema que é tão antigo quanto a própria criação, mas que continua sendo relevante e vital para nossas vidas hoje, a obediência e a honra. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos oferece uma visão poderosa e prática sobre como devemos nos comportar em nossas relações familiares e sociais. No capítulo 6, Paulo começa com uma exortação aos filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 6, 1. Aqui, Paulo está falando a uma comunidade cristã que vivia em um mundo muito diferente do nosso, mas, ao mesmo tempo, muito semelhante. Naquele tempo, as famílias eram o alicerce da sociedade e a obediência aos pais não era apenas uma questão de respeito, mas de sobrevivência e prosperidade. No entanto, Paulo vai além da simples obediência. Ele liga essa prática ao Senhor, mostrando que obedecer aos pais é uma forma de obedecer ao próprio Deus. Ele continua, Este mandamento, que é um dos dez mandamentos dados a Moisés no Monte Sinai, vem com uma promessa de bênção, uma vida longa e próspera. Mas por que essa promessa está tão ligada à honra aos pais? Porque Deus estabeleceu a família como a base para todas as outras relações humanas. Quando honramos nossos pais, estamos honrando a Deus e estabelecendo uma base sólida para todas as outras áreas de nossa vida. Agora, imagine a cena, uma casa em uma vila na antiga Jerusalém. Um jovem, sentado ao lado de seu pai, ouve atentamente as histórias da fé de seus antepassados, contadas com paixão e fervor. O pai, com seus olhos brilhando de sabedoria, fala sobre o êxodo, sobre a libertação do povo de Israel e sobre os mandamentos que Deus deu a Moisés. Esse jovem sabe que as palavras de seu pai não são apenas histórias antigas. Elas são vivas, elas são reais e elas moldam a sua identidade e o seu futuro. A cada palavra, ele sente a responsabilidade de honrar esse legado, de viver de acordo com a vontade de Deus, não apenas para si mesmo, mas para as gerações que virão depois dele. Mas Paulo não se dirige apenas aos filhos, ele também fala aos pais. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6, 4 Pais, vocês têm uma responsabilidade sagrada. Deus confiou a vocês as vidas e as almas de seus filhos. Eles não são apenas seus filhos, eles são filhos de Deus e vocês são chamados a guiá-los com amor, paciência e sabedoria. Não os provoquem ao ponto de desânimo, mas ensinem-nos com o amor de Cristo para que eles possam crescer e se tornar tudo o que Deus os chamou para ser. E Paulo não para por aí. Ele se volta para os trabalhadores e patrões, escravos e senhores e nos dá uma lição sobre o verdadeiro serviço e liderança. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Efésios 6, 5 E aos senhores ele diz Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas. Efésios 6, 9 Meus irmãos e irmãs, hoje vivemos em um mundo onde as relações familiares e de trabalho muitas vezes são marcadas por conflitos, falta de respeito e de amor. Mas Deus nos chama a viver de uma maneira diferente. Ele nos chama a honrar, a obedecer, a servir uns aos outros com o coração de Cristo. A armadura de Deus que Paulo descreve no final deste capítulo não é apenas para proteção pessoal, mas para que possamos nos fortalecer para servir e amar como Cristo nos ama. Vamos vestir essa armadura todos os dias para que possamos resistir ao mal e permanecer firmes na verdade, na justiça e na fé. Que estejamos dispostos a honrar nossos pais, a criar nossos filhos com amor e a tratar todos ao nosso redor com respeito e dignidade. Que nossas vidas sejam um reflexo do amor e da graça de Deus e que em tudo o que fizermos possamos dizer Senhor, estou aqui para te servir. Que Deus nos abençoe e nos guie em cada passo do nosso caminho. Amém.